Produtores de banana que reivindicam que a comercialização da fruta seja feita por quilo e não mais por caixa, como ocorre atualmente, foram recebidos para um café da manhã comunitário na Assembleia Legislativa. Autor do projeto que estabelece o novo sistema de venda da banana, o deputado Jefferson Fernandes acredita que a matéria será aprovada pelo conjunto do plenário. Eu estou muito feliz porque praticamente todas as bancadas que aqui são representadas pelos nossos parlamentares estão dando acordo para esse projeto. Estou muito feliz porque a CCJ já tem o parecer favorável, a presidência da casa demonstrando total apoio e como eu disse, se as demais bancadas, a presidência, a CCJ, a comissão de agricultura que analisa o mérito do projeto tem acordo, eu acho que vai ser um dos projetos com mais celeridade no andamento aqui dentro da casa de iniciativa de um parlamentar. Fico feliz e os agricultores mais ainda. Os próprios produtores se encarregaram de trazer os ingredientes do café da manhã, que teve cucas, pães e biscoitos à base de banana. Os agricultores também entregaram um documento ao presidente da Assembleia, deputado Adão Vilaverde, explicando a importância da aprovação do projeto para incrementar essa atividade econômica. Nós estamos aí fazendo uma visita à Assembleia Legislativa porque nós tivemos já também lá na região do Litoral Norte a presença do deputado Jefferson Fernandes, que resgatou um antigo projeto de lei que estava arquivado, o deputado Elvino Bongás, que tem por objetivo regulamentar a comercialização da banana. Há uma exploração muito grande, a gente sabe que toda agricultura, ela sofre, o pequeno agricultor sofre várias explorações, mas uma das explorações que ele está sofrendo é no processo de comercialização, quando a banana é vendida em caixa e não é pesada. Então, normalmente, a caixa é tida por 20 quilos, mas ela sai com 23, 24, 25 quilos. Então, houve uma antiga reivindicação para que se regulamentasse a comercialização e que ela fosse efetivada através do peso, assim como são os outros produtos aqui. Obrigado. 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 Obrigado.